Olha aqui, Herculano, meu burrinha! Fala logo aqui, diz! Pronto? Uma pergunta! Você gosta de mim? Que palpite é esse? Que palpite, Geni? Fala logo! Um sujeito burro! Olha aqui, quando eu vejo você e você me aparece, basta a sua presença e eu fico toda molhadinha. Você precisa ser tão direta, meu anjo! Vocês homens são uns bobos mesmo! Tá pensando o quê da mulher? A mulher pode ser séria, pode ser o que for, mas ela tem a sua cara por amor. Olha as minhas mãos como estão geradas! Ai, segura! Pera! Gerada! Isso não é amor, Geni? Ai, meu Deus, me diz o quê que é amor, então? Tem certas coisas que uma mulher, ela não deve dizer, entende? Não deve nem sequer insinuar, não mais dizer. Uma mulher, Geni, uma mulher ela tem que ser delicada, entende? Olha aqui, hoje tudo quanto é mulher diz puta que o pariu! Olha aqui, Herculano! As vezes você me dá vontade de quebrar a cara, palavra de honra! Eu desconfio que você gosta de apanhar! Há homens que gostam! Conversa mais baixa! Ainda por cima, me esculhamba! Eu vou-me embora! Morde-me, volte-me, volte-me! Morde-me, volte-me, volte-me! Morde-me, volte-me! Morde-me, porra! Meu anjo, Eu não já te disse principal, hã? Se você... Se você gosta de mim... Aleluia, aleluia! O sangue de Jesus tem poder! Tá repreendido, está repreendido essa prostituição! Tá repreendido! Olha o peito! Deixa os olhos pra essa prostituição! Vamos para a casa do Senhor! Vocês têm a oportunidade da libertação, irmão! Vamos, vamos para a casa do Senhor! Quando o foro para Deus, aleluia, diga aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui, irmão. Não sobe, não? Tchau, tchau. 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 Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! O que foi isso? A minha esquina caiu! Ou você pensava que fosse quem? Eu nunca pensei! A gente tem que descer agora e dizer que foi um acesso de loucura! Mas eu tenho medo que não consegui chorar! Pensa na tua culpa e chora! Não sei que eu não consegui me chorar! Chora! Você matou a minha irmã! Atratilo! Então o Senhor Deus expulsou os dois do paraíso e colocou na frente do Jardim do Éden os querubins e a espada flamejante para que guardasse o caminho da árvore da vida! Amém, irmãos! Amém! 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 Amém!